Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra... Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol, o mar Imagine mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade A felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da A CIDADE NO BRASIL